Fala galera, beleza aí? Vamos ver aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal, molecada. Vídeo de hoje, molecada. É um videozinho com dicas, entendeu? Nós estamos aqui no modo de treinamento, eu tô sentindo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Eu vou estar tentando sempre melhorar e passar coisas legais pra vocês. Dessa vez, vou passar pra vocês 5 dicas que vocês precisam saber para jogar PUBG, tá? De uma forma melhor. Lembrando que isso aqui é um pouco de conhecimento que eu tenho, que eu gosto de compartilhar com vocês, tá? Não sei muita coisa, não sei tudo sobre o jogo, porém eu sou um pouco estudioso pelo jogo, tá ligado? Então eu sei alguns conceitos, algumas habilidades que se você fizer, você vai realmente ter vantagem em cima do seu adversário, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, primeira coisa, por favor, não se esqueça, deixe like nesse vídeo, o teu like é muito importante. Deixe um comentário com uma sugestão, uma dica, algo que você faça que é realmente legal, que é válido pra que a gente possa repassar o teu conhecimento aqui no meu vídeo, tá, molecada? Então coloca nos comentários aí uma dica, uma sugestão aí, tá? E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Demorou? Primeiro ponto, primeira dica que é bem legal é sobre granadas, tá? Pra quem não sabe, a granada, quando ela estoura próximo de você, se você estiver em pé, ela dá muito mais dano que se você estiver agachado, beleza? Então, vamos fazer uma simulação aqui rápida. Vamos jogar uma granada aqui e vamos ficar em pé. Porém, me mexer, ó. Meia vida, tá vendo? Não vou me mexer. Vou só colocar aqui o meu kit completo. Meu colete está quebrado, ele já estava quebrado antes, tá? Vou jogar uma granada no mesmo lugar e vou me abaixar, ó. Tá vendo? Como é que eu tiro praticamente... Eu ia perder... O avião está muito alto. Eu ia perder praticamente a metade da vida. Agora eu perco praticamente aí, talvez, um quarto da minha vida. Então, sempre que você estiver numa situação de uma HE voando em cima de você e você não tem onde se esconder atrás de um barril, dentro de um quarto, atrás de um carro, não tiver opção, se taque no chão porque, ó, funciona realmente e é cientificamente provado, tá? É uma outra dica, cara. É quando você tiver a opção ou quando você gostar, curtir, né, de jogar sniper no geral, tanto ADMR, tanto ASR, bote sempre ADMR ou ASR no primeiro slot e não no segundo, porque no segundo você puxa a arma mais rápido, tá? São milissegundos, mas você pode utilizar isso aqui pra fazer um combo bem legal, que é a nossa próxima dica, tá? Utilizando ADMR ou ASR no slot 1 e a nossa AR no slot 2, você vai ver que você vai ter muito mais rapidez pra puxar a arma, tá vendo? Olha, olha como é que demora. Então, galera, é milissegundos, mas isso aqui realmente funciona. Primeiro slot, tá vendo, ó? Segundo slot. Ela puxa muito mais rápido, por quê? Porque ela puxa de baixo pra cima. O primeiro slot, o cara sempre vai puxar por cima da cabeça, ó. E o segundo vem de baixo pra cima. Tá vendo? Então, é um movimento único. Ele tira uma e bota a outra. De novo, ó. A M4 é muito mais rápida. Ó, de novo. Olha como é que ele demora pra fazer a ação pra pegar a arma, tá vendo? Aqui ele já tira, ó. Entendeu? Ó. Show? Essa aí é uma dica muito importante. Sempre que possível, coloque a sua M4 embaixo e a nossa DMR, né? SR, enfim, em cima, tá, moleque? Porque é muito mais fácil. Por quê? Porque quando você tá, né, numa situação onde você puxa uma DMR ou uma SR, você está tecnicamente numa área mais confortável. Você está aqui e o cara tá longe. Mas pode acontecer de o cara puxar em cima de você ou um amigo dele puxar pra cima de você e aí você tem que fazer a ação rápida de tirar e botar a M4 em cima do cara, né? Ou, às vezes, o cara tá aqui nessa árvore aqui, olha. Tá? E aí ele vai correr daqui pra cá, né? Quando ele for correr daqui pra cá, você vai, ó, dar um, dois, três, quatro... Tu acabou o cara todinho. Tu já deu dois, três tiros no cara. Não tem por que você tentar acertar mais um. Se tu pode puxar a M4 e pum, rasgar o cara, entendeu? Então funciona muito assim. Você tá ali, ó. Puxa rápido. E dá o pump no cara, né? O pump, eu jogava bastante Fortnite, às vezes, né? E lá eles fazem muito isso. Eles dão um tiro de escopeta, troca e pega AR ou SMG. Então você nerfa o cara, né? Com a SR, com a DMR. Se ele estiver no aberto, melhor ainda. Porque ele vai fazer isso aqui, ó. E aí você pega o cara com mais facilidade, entendeu? Quando o cara estiver abrigadinho, né? Estreifando pra te dar um tiro. Tem que ser mais preciso, né? Você não tem muito espaço. Aí você pode trabalhar com, né? Com a mira mesmo. Mas se ele correr, ele já estiver arrafado. Essa troca, utilizando isso aqui, olha. É bem, bem válido, tá? Isso aí realmente funciona bastante. Pra quem não sabe, né? Também, numa outra dica aí. Eu acho que vão ser cinco ou mais de dica. Mas o título do vídeo vai ser cinco. Ficar mais bonito, tá? Você, tecnicamente, agora teria que usar o meio punho, tá, rapaziada? A empunhadora vertical foi altamente nerfada, tá? Então, você está segurando melhor. Isso aí, assim, não é você que está segurando melhor, nem eu. Isso aqui, estatisticamente falando, numericamente falando, o meio punho está melhor de você se jogar do que propriamente a empunhadora vertical. Beleza? Tanto é o meio punho, tanto o polegar também, tá? Então, se você tiver aí a possibilidade de pegar, ao invés do meio punho, do, perdão, da empunhadora vertical, o meio punho e o punho polegar, você vai conseguir controlar o recoil com mais facilidade, tá? De preferência, o pino vermelho, que agora é o novo meta, o novo queridinho aí do jogo, tá? Na última atualização, o jogo sofreu esse grande nerf aí, porém, as pessoas ainda talvez não estão acostumadas, ou até mesmo não sabem, mas está muito mais fácil você segurar o recoil, tá? Das armas, em média, das ARs com meio punho, tá? Agora, tem alguma diferenciação, né? Eu gosto de jogar com meio punho, eu seguro bem com a minha M4, já com o punho polegar, eu já jogo com a minha beril, então, você tem que testar qual arma que você mais gosta, então, defina uma AR que você gosta de jogar, vem para o bolo treinamento e treine todos os attachments para que você possa ver o que realmente vai adequar melhor a essa arma, tá? Porque, às vezes, o pino aqui, ele controla o recoil vertical, faz um controle de recoil horizontal também, uma recuperação de recoil após o tiro, tá? E essa daqui dá uma outra valência, dá um controle de recoil vertical, dá uma velocidade de ADS, que é a mira normal aqui, ó, né? Mira quando você mira em cima do cara, e até mesmo um controle de oscilação de respiração, então, talvez, isso aqui, pra beril, seria melhor o punho com polegar do que, propriamente, o meio punho para a beril, mas, para a M4, eu acredito que essa daqui ainda será o melhor punho durante um tempo, até eles nerfarem ou bufarem novamente os attachments, tá? Essa aí também é uma outra dica que eu passo pra vocês. Vamos lá, molecada! Agora, né, a última dica, porém, não menos importante, é sempre que possível, quando você estiver jogando, ou de M24, SR, no geral, ou de DNR, no geral, sempre utilize a 6x na DMR e a 8x na SR, tá? Por quê? Porque quando você joga de 6x, a retícula, ela abre com mais rapidez do que, propriamente, a 8x, tá? Notem que é mínima, né? Porém, na hora de uma abertura de mira pra você acertar um alvo, faz toda a diferença, beleza? Por que que eu jogo e aconselharia você a jogar de 6x na DMR? Justamente porque com a DMR, se o cara estiver lá com o capa 2, você não vai tecar ele, né? Você não vai noca-lo, dificilmente você vai noca-lo com dois tiros, né? Com um tiro, na verdade. Você vai ter que dar dois tiros pra poder noca-lo seu adversário. E, às vezes, você tem que ter o quê? Movimentação. Você tem que abrir a mira aqui, ó, dar o tiro no cara aqui, ó, abriu pra cá, pegar o cara que tá vindo pra lá também, ó. Tem um bombom no mole ali, ó. Tá vendo? E aí você abre pra cá, ó, e tá vindo outra squad daqui, ó, crachando na casa ali. Tem que abrir pra cá, você tem que abrir pra lá, né? Então, essa movimentação de você ter que abrir, recuar, abrir aqui, abrir ali, essa abertura é mais rápida com a 6x, né? Quando você joga com uma SR, com uma sniper, no único tiro, você tem que ter mais, né, precisão, obviamente, mas é aquilo. Se você estiver marcando e acertar o alvo, o único tiro você vai derrubar, né, com uma M24 ou uma CAR. Se o cara tiver com capa 2, você consegue dar um capa nele e levar ele de boa, facilmente, tranquilão, tranquilão mesmo. Por quê? Porque você vai esperar o erro do cara. Você vai marcar aqui, ó, e se o cara pescou salar, pum, tu acerta ele. Se o cara, ó, parar, ó, tá vendo, ó, eu pimba, acerto ele. Então, é um tiro mais direto, um tiro mais seco, um tiro mais preciso, né? Aqui, na DMR, olha lá como é que ele tá treinando lá, tá vendo, ó? Olha como é que ele treina. Ele treina lateralizando pra lá e pra cá, ó. Por quê? Porque isso é importante. Isso é fundamental pra que você possa preservar o seu coco. Porque, como eu disse, DMR, você tem que dar mais de um tiro pra poder nocar o cara. só se o cara tiver sem capa ou ele já tiver ralfado. Aí você derruba ele com um tempo só, né? Mas, normalmente, é assim que funciona. Então, sempre que possível, 6x na DMR e 8x na SR aí pra vocês fazerem uma trocação mais legal a longa distância. Demorou? Mas, no mais, o vídeo é esse. Se você gostou e curtiu, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, se possível, tá? E, também, me apoie na loja da PUBG. O link se encontra no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá? Me dá essa moral aí, por favor. Se você chegou até o final. Valeu? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem até a próxima. Valeu, falou. Tamo junto. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.